Teto Safônico do Brasil Lá do mundo O mato Na caninha Do nosso Eu quase não sou Eu quase não Teto Eu quase que não Fica na cidade Sem o rei Lá do mundo Aleluia Salvador O sangue lá Me aceita Por isso mesmo Não gosto De como a morte Não sei O que eu sinto Eu quase não Eu quase não Sei de nada Sou como O rei desgarrado Nessa multidão O olhar Caminhando aí O que eu sou O que eu sei O que eu sei Eu sei Música Sebastião Silva Marquinhos Café Música Jão Barbosa Música Música Irmã Mendes Música Vem amor, vem cantar Põe meus olhos e com quem me deixou Deixa a mágoa pra depois O amor é mais importante também Música Vai machucando e o peito de amor vai morrendo Vai chorando e traga o peito de não amor Dois teus delíos desvazem nós Sobre espiritual Música Música O Teto São Fonte do Brasil Música